E aí, gente, beleza? Nesse aulão aqui eu quero trazer pra vocês os melhores cartões de crédito do Brasil. Vocês estão vendo que tem várias aulas, cada um com um tema diferente, pra que você entenda cada passo onde nós vamos chegar e como que nós vamos fazer pra fazer a estratégia das milhas, tá? Então, trazendo isso pra vocês, vocês vão começar a abrir a mente de vocês e entender, olha, o cartão pontua um ponto, eu vou ganhar tantas milhas. O cartão que pontua dois pontos, eu vou ganhar X milhas, né? E aí eu trago pra vocês os melhores cartões do Brasil com custo-benefício. Isso levando em consideração a quantidade de milhas que o cartão te dá, sala VIP que o cartão te dá, spread do cartão, benefício que o cartão é exclusivo, traz pra você. Então, em primeiro lugar aí nós trazemos o Visa Infinity Ducks de metal, ele aparece já no segundo ano consecutivo, em primeiro lugar. O cartão pontua quatro pontos a cada dólar gasto, os pontos nunca expiram, o cartão te dá acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key e sala VIP do Party Pass. O cartão te dá aí oito cartões adicionais inteiramente grátis no primeiro ano, como também para o titular. Os pontos do cartão nunca expiram junto ao programa Curta Aí. Anuidade do cartão em R$ 1.500,00, você isenta anuidade por gastos mensais ou até mesmo pelo investimento com o BRB com o seu gerente da agência. Nós temos membros no canal que tem aí 3 milhões de investimentos na Genial através do BRB e não paga anuidade do Ducks, tá? Então, vai depender da negociação do seu gerente levando o investimento para o BRB, tá? Mas as regras normais, é gastando aí 15 mil a 19.999,99, você isenta anuidade do cartão 75% e 100% gastando 20 mil ou mais. Isso leva em consideração os demais cartões adicionais também, tá? Em segundo lugar, nós trazemos aqui o Aeterno do banco do Bradesco na versão Private. Existem dois cartões Aeterno, feito de metal Visa Infinity. Um pelo Bradesco Prime Top Tier, que pontua 2.5 e o Private, que pontua 4. Então, nós estamos falando aqui do Private, que pontua 4, tá certo? Então, o Aeterno do Bradesco na versão que pontua 4. Acesso ilimitado, salário de lounge aqui e Dragon Pass. Para o titular, 5 adicionais e 12 convidados por ano, tá? Anuidade do cartão é R$ 1.500,00 e não tem problema de isenção por gastos mensais neste cartão, por exemplo. Os pontos nunca expiram e são transferidos para o Livelo, tá? Então, o Aeterno do Bradesco figura-se aí entre o segundo lugar, tá ok? Em terceiro lugar, aparece aqui pra gente o Visa Infinity do Banco Santander, o Visa Infinity Unlimited. A pontuação do cartão é 2.6 a cada dólar gasto nacional e 3 pontos a cada dólar gasto internacional. Acesso ilimitado para o titular, 7 adicionais grátis e 8 convidados por ano, tá certo? Acesso ilimitado ao lounge aqui e Dragon Pass com este cartão. Isenta anuidade por gastos mensais. Gastando R$ 20.000 ou mais, isenta 100% a anuidade desse cartão. A anuidade dele é R$ 1.260,00. E você pode ter o cartão Black Infinity do Santander Unlimited na dupla oferta, tendo então dois cartões Black ilimitado ao lounge aqui e o Infinity ilimitado ao lounge aqui e Dragon Pass, pagando apenas uma anuidade. Se você dividir por dois, vai dar menos de R$ 700,00 aí anuidade de dois cartões cada um, né? Então, custo-benefício de um Santander Unlimited Black e o Unlimited Visa Infinity, o custo-benefício é bom demais na conta, tá certo? Em quarto lugar, aparece aí o Autos do Banco do Brasil. A pontuação dele em asterisco, conforme está mostrando na tela do vídeo aí, ele mostra R$ 2.5,00. A promoção do cartão estar com 4 pontos por dólar gasto é por tempo limitado, mas a pontuação oficial do cartão é R$ 2.5,00. Os pontos nunca inspiram também para a Livelo. O cartão se dá acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui e também do Dragon Pass. Ilimitado para o titular e para os seus adicionais. Ou seja, os 5 adicionais grátis do Autos e também convidados ilimitados. Então, é o titular, os adicionais e todos os convidados são ilimitados no lounge aqui e também no Dragon Pass. Em quinto lugar, aparece o Visa Infinity da cooperativa Unicred. Vocês podem observar que até agora só apareceu o Visa Infinity. Visa Infinity Dunks em primeiro, Visa Infinity A Eternal em segundo, Visa Infinity do Santander em terceiro, Visa Infinity do Banco Brasil Autos e agora em quinto lugar, Visa Infinity da cooperativa Unicred. Esse cartão pontua 2,2 pontos por dólar gasto. Gastos acima de R$ 15.000,00 ele pontua R$ 2.5,00. Isenta anuidade 100%, gastos acima de R$ 15.000,00 também. Ele também isenta por gastos mensais 25%, 50%, 75% e 100% da anuidade dependendo da cooperativa. Esse cartão aí, os pontos têm a validade de 24 meses e ele te dá acesso ilimitado no lounge aqui e Dragon Pass. Para o titular, os adicionais que são pagos e um convidado por visita. Então, você pode levar duas pessoas dependendo da sala VIP. Um usando o lounge aqui e o outro levando para o Dragon Pass. Em quinto lugar, aparece este cartão. Em sexto lugar, aparece o Santander Unlimited Mastercard Black, que pontua R$ 2.6,00 a cada dólar gasto. Os pontos do cartão nunca expiram junto ao livelo. Acesso imitado ao lounge aqui para o titular, sete adicionais grátis e oito convidados por ano por cartão. A anuidade do Visa Infinity Unlimited é R$ 1.290,00. E você pode ter a dupla oferta do Black e do Infinity isentando a anuidade do cartão, dividindo por dois, como eu falei para vocês. Teria uma mega promoção de isenção. 50% da anuidade para o Infinity e 50% da anuidade para o Black. Então, você teria aí dois cartões top com anuidade barata e com benefícios exclusivos. Então, eu ficaria em sexto lugar. Em sétimo lugar, apareceria o Aeterno do Bradesco na versão Prime Top Tier, com a pontuação de 2.5 por dólar gasto, que nunca expiram o livelo, com todos os benefícios que eu acabei de falar do Aeterno do Private. A diferença deles seria o kit de boas-vindas de um para o outro e também a pontuação. O restante, tudo é igual, ilimitado ao titular, adicionais, lounge aqui e Dragon Pass, dando ao Aeterno do Bradesco Prime Top Tier a sétima posição. Em oitavo lugar, apareceria o Uniprime Mastercard Black, com a pontuação de 2,2 pontos junto à cooperativa Uniprime. Os pontos do cartão têm validade de 24 meses, anuidade do cartão 720, dependendo da cooperativa ou para a cooperativa, e você tem a isenção de anuidade por percentual de gastos. Então, seria, se você gastar acima de 20% do limite do cartão, isenta anuidade 100%. Gastos entre 10% a 19,99% do limite, isenta 50%. Ilimitado ao lounge aqui para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita junto à Uniprime Black. Utiliza o dólar comercial e o spread é zero, tá? Então, dando a ele aí a oitava posição. Em nono lugar, aparece aí o Cicobi Mastercard Black Marriage. O cartão é limitado à sala VIP do Lounge Key para o titular, os adicionais e 100% de convidados, ou seja, tanto titular como adicional e convidados, entram grátis, free, à sala VIP do Lounge Key. A pontuação de 2,2 com validade de 24 meses junto à coopera, e você pode transferir aos parceiros, inclusive, para a livelo com o cartão do Cicobi. Anuidade, geralmente, de 770, dependendo de cooperativa ou para a cooperativa. Não são todas as cooperativas que trabalham com Black Merit, geralmente é o Black normal. Esse é uma versão suprema do Cicobi, dando a ele aí a possibilidade de você ter a isenção de gasto mensal também, mediante a cooperativa que você contratou o cartão. Lembrando que esse cartão não está disponível para todas as cooperativas, tá? E por fim, em décimo lugar, o Cicred Mastercard Black. Ele aparece aí com a pontuação de 2 pontos por dólar gasto, os pontos do cartão com validade de 24 meses junto ao Cicred de prêmios, você pode transferir os pontos para os parceiros de viagens do Cicred, com a pontuação múltipla de 10 mil cada. A validade dos pontos é 24 meses, acesso ilimitado, a sala VIP do Lounge Key para o titular, os adicionais e convidados também. Anuidade, geralmente, de 720 reais, dependendo de cooperativa ou para a cooperativa. Utiliza o dólar comercial e o spread é de 1%, dando aí os 10 cartões mais top do Brasil na versão atualizada 2022 para vocês no nosso aulão aqui, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje para o Aldair Ribeiro, um grande abraço! Jonatas Franco, um grande abraço! Mário Sérgio, um grande abraço! Luiz Caetano, um grande abraço! Marcos Martins, um grande abraço! Walter Ramos, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até ao próximo. Fiquem com Deus! Mário Sérgio, um grande abraço! Fiquem com Deus!